Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje eu trouxe mais comprinhas pra compartilhar com vocês. Então tem comprinhas de farmácia, perfumaria e shopi, gente. Tem bastante comprinhas e todas são de autocuidado. Então tem produtos, tem acessórios, tem várias coisinhas pra gente praticar o autocuidado, que tudo eu compartilho aqui com vocês. Eu faço bastante spadeio e todos os meses tem vídeo aqui pra vocês. Então por isso que eu gosto de estar sempre renovando os produtos ali. E claro, pra me cuidar também, em primeiro lugar, né gente? Então não perde esse vídeo, acompanha do início ao fim. Já deixe seu joinha pra me continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Inclusive, trouxe mais um videozinho aqui, ó, compartilhando minhas comprinhas na cama. Como se a gente tivesse uma do ladinho da outra e eu mostrando pra vocês de amiga pra amiga. Então vamos lá, porque são várias comprinhas. Começando então pela farmácia que tem aqui na minha cidade e deve ter em outros lugares também. Começando então que eu peguei só sabonete. Ontem inclusive, não, ontem não, anteontem, eu fiz essas comprinhas e fui guardando pra mostrar pra vocês. Eu comprei esse sabonete aqui. Da La Roche, gente. É a minha primeira vez que eu vou testar um produto dessa marca. É um gel de limpeza profunda, anti-oleosidade. Então promete controlar a oleosidade, diminuir os poros e também diminuir acne. Que foi por essa proposta que eu quis comprar o produto. Eu fui na intenção de comprar um sabonete, um gel de limpeza pra diminuir a acne. Porque eu comprei um que eu testei com vocês, que eu vou deixar na descrição e nos cards pra vocês assistirem depois. Que eu super aprovei, então eu comecei a investir um pouquinho mais caro nos produtos pra acne, pro meu rosto. Porque eu invisto bastante no cabelo e não tava investindo muito na pele do rosto. Então comecei a investir mais, então paguei R$71. Sim, gente. 20% de desconto. Então eu achei que era mais do que na hora de eu apostar nessa marca que eu sempre quis testar. Vai ter vídeo pra vocês, tá? Da resenha testando. Outro sabonete é esse da Lux Botânica. Muita gente tava falando bem desse cheirinho aqui, desse sabonete rosinha. E eu não achei com a embalagem. Só achei o refil. E eu tava doida pra testar também, então eu apostei nele. Que é de rosas francesas, pele macia. É o que ele promete. E ele tem 200ml. Então eu acabei pegando o refil porque eu tenho a embalagem dessa linha aqui da Lux Botânica. Só que é do sabonete roxo. Então era mais do que na hora, né, gente? Eu queria muito e não achava. E quando achei, só tinha o refil. Então comprei, vou passar pro potinho. E eu paguei 8 reais nesse sabonete. Tinha outros mais baratinhos em promoção. Porém, não achei cheiroso não. Que tinha a versão de potinho. E o que tava em promoção era o refil. Então eu consegui cheirar no potinho. Pra ver se eu levava ou não o refil. Que era da marca da farmácia, eu acho. Mas eu não curti não, gente. Achei mais parecido com sabonete pra lavar as mãos, sabe? E também, fora que tinha outros sabonetes lá que era pra tirar as bactérias. Porém, vi dermatologista falando que esse a gente não deve passar no corpo, né? Porque tira até as bactérias boas, uma coisa assim. Então eu acabei não comprando, por mais que fosse o mais baratinho. Apostei então nesse aqui. E uma coisinha que eu comprei pela primeira vez foi um sabonete íntimo. Que foi esse aqui. Essencial, delicada, pH balanceado, 24 horas controla o odor, hipoalérgico, dermatologicamente e ginecologicamente testado. Saiu, nunca tinha falado essa palavra, gente. Prolonga a sensação de limpeza e frescor. Ele tem 200ml. Sim, gente, é a primeira vez que eu aposto num sabonete íntimo. Sim. Eu achei ele muito cheirosinho. Inclusive, tipo, não é um cheiro forte. Então, tem pouco perfume, considerei pouco. E paguei 17 reais. Eu só ouvia as pessoas falarem mal. Ai, que não devem utilizar todos os dias. Enfim, então vou tentar dar uma... Vou dar uma pesquisada pra ver se eu devo utilizar todos os dias ou não. Eu optei por apostar num sabonete íntimo. Por causa que esses aqui, gente, não tava dando pão não, gente. O Zimbar até vai. Mas eu acho que esses líquidos, eles têm mais perfume. Não sei, pode ser impressão minha. Mas eu acho que sim, é mais perfumado. Então tava... Sei lá, gente, tava merdendo ali depois que eu utilizava o sabonete. Sim, só após o sabonete. Então eu tenho toda a certeza que é o sabonete que estava me incomodando ali naquela área. Então sim, optei por um sabonete íntimo. Vou testar. E nos acabados do mês eu compartilho com vocês se foi aprovado ou não. Olhem só o nível de intimidade que eu tenho com vocês, né? Então já deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que eu tô sempre compartilhando aqui com vocês um novo conteúdo. Sempre tentando renovar. E voltando às comprinhas. Um outro dia que eu comprei na Fanvel também. Foi esse hidratante que eu optei por guardar pra mostrar as comprinhas pra vocês. Mas eu precisei ir usando. Que eu tinha comprado só ele mesmo, gente. Num dia aleatório. Guardei pra mostrar pra vocês que achei bem interessante. Que é um hidratante da Neutrodina. Primeira vez que eu utilizei essa marca aqui e me apaixonei por esse produto, gente. Já digo pra vocês que tá super aprovado. Ele é mais puxado por um gel hidratante do que o creme mesmo. Hidratante mate 3 em 1. Realmente é mate porque a pele fica bem sequinha por bastante tempo, tá? Tem depantenol, glicerina, mas arginina. Não contém óleo na sua composição e tem uma textura primer. Sim, gente. Eu já usei um primer com a mesma textura dele. Pré-maquiagem, no caso, né? Ele é 3 em 1 por hidratação intensa por 24 horas. Tecnologia que reduz a oleosidade da pele. E um efeito primer instantâneo. E ele tem 100 gramas. Gente, eu tô gostando bastante. Tá durando bastante. O cheirinho vem gostosinho e suave. Ele tava custando 54 reais, mas eu tive o desconto de 8 reais. Então, acabei pagando 45 reais nesse produto. Também é a primeira vez que eu me visto tão caro num hidratante. Sim, gente. Realmente, tô levando minha pele mais a sério. Por causa da acne, que tá me incomodando bastante. Tá as manchinhas ficando. Então, tá me incomodando, assim, na autoestima. Então, tô praticando aí o autocuidado mais na minha pele também. Vamos pras comprinhas da Shopee. Que, gente, eu não resisti, tá? Chegou, eu já quis abrir pra ver se tava tudo certinho. E mandar fotinhos, videozinhos pra Shopee, pra ganhar umas moedinhas ali, né, gente? Que, às vezes, é muito bom ter ali acumulado umas moedinhas. Que ajuda bastante a dar um descontinho. Primeiro, é essa escovinha aqui, ó. Pro couro cabeludo. Pra fazer uma massagem e ajudar a limpar o couro cabeludo. Nossa, que delícia, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu focar aqui. Olha que cor linda. Daí eu escolhi o rosa? Não, gente. A cor era aleatória à vendedora que escolhi ali pra mandar. Mas ela acertou super. Até porque os meus pentes, minhas escovas ali, são puxadinhos pro rosa. De tons diferentes, né? Porque eu nunca encontro igual. Porém, eu tento manter ali sempre no rosa. Porém, já já vocês vão ver outra escova que acabou não sendo rosa. Olha, já dei até spoiler aqui pra vocês. Mas olha só, que legal, gente. Confesso pra vocês que não é tão macia. Tem que fazer um esforcinho aqui, ó. Pra conseguir mover. Eu achei que fosse ser um pouquinho mais macia. Até porque eu não apostei na mais baratinha. Mas acho que vai dar bom, gente. Aqui, pelo menos, eu acho gostosinho. Quero ver na hora de lavar o couro cabeludo. Eu vou deixar os valorzinhos aqui no cantinho, tá? Porque eu não tenho aqui os valores comigo. Só no aplicativo. Próxima é uma toalha de micofibra. Toalha mágica. É assim que ela se chama. Pra secar o cabelo. Ela é enorme, gente. Olha isso. Enorme. Muito gostosinha. Mas confesso pra vocês que azul eu não queria. Mas foi o que veio, né? Porque não dá pra escolher a cor. E ela é enorme, gente. Eu acredito que vai caber na minha cabeça que o meu cabelo tá enorme. Ai, será, gente? Não, acho que vai dar bom sim. Acho que vai dar bom. Vou testando e mostrando pra vocês também nos... Espadei, finalização. Vocês vão ver se vai tá certinha no meu cabelo ou não. Aqui não vai dar, gente, ó. Pra deduzir. Por causa que não tá encaixadinho, né? Aqui é arredondadinho. Tem que... Tá encaixada aqui. Não, vai dar bom sim, gente. Opa! Vai dar bom, vai dar bom. Tô com boa esperança. Muito gostosinho esse tecido, gente. A cor é bonita também, tá? Me agradou, mas também não era o que eu queria. Eu queria um rosinha. Na mesma lojinha, peguei essa faixinha aqui também. Pra fazer skincare, maquiagem. E não molhar o cabelo. Principalmente quando for passar uma argila na cara. Ou então um sabonete que molha todo o cabelo. Ou argila suja o cabelo. É um tecidinho bem fininho, assim. Parece uma toalha. Bem bonitinha essa cor rosa, gente. Achei a coisa mais bonitinha. E aqui é só abrir. O próximo é um esfoliante de bumbum. Sim, gente. Bumbum de pêssego. Bumbum da nuca. Com 250 gramas. Pele macia, lisa e renovada. Niacinamida. Semente de damasco, colágeno e elastina. Gente, ele me chamou tanto a atenção. Por ser dessa corzinha lilás. E ele parece ser um ótimo esfoliante. Parece que vai esfoliar muito bem. E o cheiro, gente. É perfeito. Lembra muito perfume. Nossa. Que cheirinho perfeito, gente. Não parece ser cheiro de creme, de esfoliante. Parece perfume mesmo. E eu tava à procura de esfoliante para o corpo, né? Pra passar em todo o corpo. Porém, gente. Esse aqui me ganhou, tá? Me chamou muito a atenção. Então, eu pretendo sim testar no corpo. E não só no bumbum. E ele não é testado em animais. Então, gente. Eu tô doida pra testar. Super acertei. E por mais que eu não goste de comprar produtos pela internet. Pelo simples fato do cheiro. Que eu gosto de avaliar antes de comprar. Eu acertei, gente. Por mais que eu não tenha cheirado antes de comprar. Sim. Acertei. Porque ganhou meu coração esse cheirinho aqui, gente. Muito bom. E uma outra loja da Shopee lá. Eu comprei. Foi um óleo de rosa mosqueta. Que ele é tanto para o corpo. Quanto o rosto, cabelo e unhas. Ele é 100% puro. E é da Max Love. Ele tem 10ml. E eu paguei em um valor bem acessível. Ele é para todos os tipos de pele. Especialmente as mistas e secas. E ele auxilia na prevenção de estrias, rugas e linhas de expressão. Gente, depois que eu descobri que o óleo de rosa mosqueta é tão poderoso. E que realmente traz resultado. Já quis comprar de novo. Assim que o meu tava no finalzinho. Agora ele já acabou. Mas enquanto ele tava no final. Já fui logo ali pesquisar. Pra ver se eu encontrava um baratinho. Porque no meu eu paguei acho que uns 20 e poucos reais. E ele tava... Ele tinha 30ml. E uma coisa que eu fui comprar esse aqui. Eu não me dei de conta. Que era 10ml. Então eu enxerguei ele assim. Nossa, ele tá muito acessível. Eu achei que fosse do mesmo tamanho que o meu, né? De 30ml. Mas eu me enganei. Porém, gente. Olha só. Ele pia e pequenininho. Mas tinha uma versão maior lá. Só que aí o valor já mudava. Eu deveria ter prestado atenção na ml, né? Mas não prestei. E ele... Vou pingar pela primeira vez aqui com vocês, gente. Olha, ele tem esse negocinho aqui de... De pinguinhos. Que eu sei lá como é que se chama. É transparente. Mas a textura é um pouco diferente da... Do que eu tinha. Que foi o primeiro que eu tive, né? Esse aqui é o meu segundo. O cheiro é o mesmo, gente. A mesma coisa. Mas até que ele absorve rápido. O meu outro ele era mais grossinho. E era rosinha, gente. Coisa mais linda. Na Shopee foram essas comprinhas agora. Voltando pras comprinhas aqui da minha cidade. Que foi numa lojinha que tem acessórios. Maquiagem. Eu adoro, gente. Biju. Adoro comprar lá. Mas acabei comprando só uma coisinha que eu queria comprar. Já fazia tempo. Mas não tava priorizando. Que era uma escova polvo, gente. Vou abrir com vocês agora, tá? Olha que cor linda. Ah, tem que esticar o plástico. O material. Vê, você é bem. Entendi. Quanto mais eu esticar, mais ela vai ficar pra lá. Interessante. Legal. Ah, agora ela tá mais maciça. É o bem aleatório aqui, né? Ela tem aquele negocinho aqui, ó. E nela eu paguei. Foi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver com vocês. 15 reais, gente. Achei muito baratinha. Eu já vi mais caro que isso. Eu não sei se tem muita diferença de valor. Quanto você pagou na sua que tem? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quero muito testar essa escova com vocês. Então vai ter vídeo. Já se inscreva pra não perder o vídeo. E era dessa escova que eu tava falando, gente. Não tinha rosa. Mas o valor tava tão bom. E eu tava ansiosa pra testar. Já fazia tempo. E eu procurava e não achava por um valor mais acessível. Foi quando eu achei. E tá. Vou comprar. Lilás mesmo. Que era uma cor que eu gostava. Porque as outras não curti muito, não. Então peguei a cor mais bonitinha que eu achei. E pra variar, tem comprinha. Sim, na que beleza. Que é uma perfumaria. Aqui da minha cidade. Que, nossa, gente. Eu acho que não existe um vídeo aqui do canal. Que eu não mostre alguma coisinha da que beleza. Sim, gente. Eu vou fazer comprinhas. Eu tenho que passar na que beleza. Amo, 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 gente. Tem de tudo. E lá eu comprei. Foi as folhinhas depilatórias. Que vocês estão acostumadas a ver aqui no canal. Da Depimiel. Tem 16 folhas para o rosto. E 16 folhas para o corpo. São ceras que vem coladinha num plásticozinho. Pra gente colar e puxar. É muito prático. Eu mostro em basicamente todos os spadeis. Inclusive, eu acabei abrindo antes de mostrar pra vocês. Porque eu fiz um spadei. E precisei usar. Minhas perninhas estavam na hora de tirar os pelinhos. Então, acabei usando. Esse aqui é com aloe vera. Mais jojoba. Mais vitamina E. E realmente, gente. Promete ser prático. E eficiente. E realmente, é, gente. Eu gosto bastante. Eu tô que só compro dessa marca. Minota, Depimiel. Eu só compro dessa marca aqui. Até porque, umas outras marcas que eu testei. Eu não gostei, gente. Me decepcionei. Então, inclusive, uma mais cara que essa. Sendo que nessa daqui eu pago... 16 reais. E eu comprei também um olhinho de coco. Tá aqui na notinha. Um olhinho de coco de sachê. Aqueles pequenininhos. 2,75. Porém, já acabou, gente. Aquilo ali, eu acabo rapidinho. Por isso que eu tô sempre recomprando. Inclusive, eu quero ver se eu compro de potinho. Uma hora ou outra, eu vou comprar. E por último, mas não menos importante, são comprinhas que eu fiz que eu considero autocuidado, tá? Talvez tenha gente que não vai considerar, mas eu sim considero que são incensos, tá? Eu amo demais. Tá, mas por que que é autocuidado, Gi? Eu considero, porque com isso aqui, eu faço meditação. Quando eu quero relaxar, eu acendo um. Quero fazer um spa day, vou fazer meu skincare, acendo um. Então, é algo que faz parte ali do meu autocuidado. E fora que eu consigo me cuidar por dentro também, quando eu vou fazer uma meditação que eu tô amando, gente. Fazer. Que aqui, ó. Ajuda aqui, ó. Ajuda a gente por dentro. Super indico meditação, gente. Eu tô amando fazer isso. Comprei uns quantos, tá? Olha só. Comprei esses aqui, que eles não têm carvão. Eles são bem clarinhos, bem diferentes. Que tem o de alecrim. Proteção e limpeza espiritual. Tem este, que é amor eterno. Esse aqui eu comprei por causa que tava bem destacado ali, ó. Lua. E eu amo lua. Então, independente da proposta dele, eu acabei comprando. Que é romance. Outro que eu amei demais, já testei, é o de citronela. Ele não tem uma proposta aqui, mas o cheirinho dele é de citronela. E eu amo. Outro que eu amo muito também é esse aqui. Ametista, que elimina estresse, traz paz e cura, gente. Amo demais. Acho que foi uns dois reais que eu paguei em cada um. Tirando esse aqui, que eu comprei pra fazer a meditação. Que é a proposta dele. Que é incenso natural, gente. Sim. É aqueles que não faz mal. Não faz mal nem pros animais, pros pets. Esse tem lavanda e alecrim com óleos essenciais. Que óleos essenciais faz muito bem pra saúde, gente. Pros cuidados até mesmo que a gente vai ter com a gente. Cabelo. Mas tem que saber usar, porque ele é muito poderoso. Não pode exagerar. E eu amei essa embalagem aqui. Nesse aqui eu paguei 12 reais. Mas vale muito a pena, gente. Muito cheiroso. E essas foram as comprinhas, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pra você que me assistiu até aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. E comenta aqui se você já testou algum desses produtos. Tem alguma indicação. Tem algum desses acessórios. Vou deixar outros vídeos relacionados a esse. E eu espero vocês lá. Até o próximo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho